Música Fernando Rafael aqui com vocês no Classe A TV E lembrando, curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho para receber todas as notificações Somos a Classe A Agence e Fernando Rafael Estúdio Trabalhamos com marketing digital, promoções de eventos, moda e publicidade No estúdio fotográfico, trabalhamos com empresas e pessoas físicas Para as empresas, fazemos fotos corporativas, fotos de executivos, eventos e muito mais que você puder imaginar Para as pessoas físicas, fazemos ensaios, books e vídeos ou ainda registrando os melhores momentos da sua família Temos também um projeto lindo para noivas e debutantes que é o Evento Wedding Day com uma feira maravilhosa, incrível, recheada de oportunidades E ainda com o site Evento Wedding Day diversos fornecedores fantásticos para a realização do seu sonho e se tornar inesquecível Temos um projeto incrível para você que deseja realizar o sonho da casa própria que é o Quem Casa Quer Casa onde você encontra diversas oportunidades para a realização do seu sonho e comprar o seu imóvel ideal para você e para a sua família Então, o que você está esperando? Na descrição desse vídeo você encontra todos os nossos links Vai lá, clica, entre em contato, agende o seu horário e não perca esta grande oportunidade Eu estou recebendo aqui uma menina linda E que eu sempre digo a ela Olha, você é Hollywood E é mesmo É Hollywood É Rede Globo Porque ela é global mesmo É uma menina linda Simpática Super parceira E que eu tenho a oportunidade de ser um amigo dela tão antigo Que tem um sorriso lindo E que toda vez ela diz O jargão dela, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda Ana Paula Gói Seja muito bem-vindo Coisa linda Coisa linda Já me lembro de Aninha Quando alguém fala Tem até o bonequinho que tu criou, né? Que coisa linda Lourinha Aninha, é um prazer estar contigo aqui Ai, prazer meu, né? Você sabe Eu que agradeço a você Sempre agradeço Sempre agradecer Amizade de você, amiga De muitos anos de coração É verdade De muitos anos E a sua família também Letícia Alexandre Patrícia Sua mãe A turma toda, né? A turma toda Aninha E você aí Sempre uma guerreira Nessa pandemia Eu já tinha até comentado isso contigo Que tu me surpreendeu Assim A força que apareceu Que surgiu a gente nessa luta toda É verdade Já indo pra 16 meses, né? O mercado aí A gente nessa pandemia Infelizmente O governo não olha Pra o nosso segmento Que é a parte de eventos e festas E a gente já há tanto tempo Desde março de 2020 Exatamente Eu tenho aquele grupo lá Que a gente criou Na verdade eu criei o grupo em 2014 Sim Que era pro mercado de eventos, né? Que é o Juntos Somos Mais Fortes E aí a gente entrou também no Eu Vivo de Eventos Que a gente tá movimentando lá Isso E tivemos a oportunidade De desenvolvermos várias ações Várias E a gente fez a passeata Que foi uma luta Com grandes profissionais Com grandes fornecedores Isso Tentamos até antes Fazer associações Ou trazer representações De outras associações Isso Mas eu acho que a consciência aqui Dos empresários e profissionais de eventos Assim não tem Muita consciência Enquanto um sindicato Ou uma associação Mas a nossa batalha é essa De orientar o pessoal E de despertar o interesse De eles realmente verem Que isso é importante, né? E você tá muito forte aí Nessa batalha E é isso aí Você como a presidente da CEP Porque Fernando Veja só Uma durinha Cinco, seis Não fazem verão, né? Não faz verão Então assim O que eu acho É que a gente Precisa de união O setor precisa ser unido O setor A gente precisa mostrar ao governo Quantos somos Nós não sabemos Quantos somos E somos muitos Porque o setor de eventos Ele abrange o Recife inteiro Recife, Pernambuco inteiro Mas assim Falando aqui de Recife Vamos falar de Recife Existe Existem várias formas de eventos Existem aqueles pequenos eventos Pessoas que trabalham Que você pega o produto E monta em casa Que aluga Então existe aquela pessoa Que faz o docinho em casa E são pessoas que não são formalizadas Sim Entendeu? Então a gente não tem como chegar no governo E falar quantos somos Então essa é a nossa maior dificuldade O que a gente tá lutando hoje É pra que as pessoas se formalizem Sim E que Se formalizar E eu acho que é muito importante Eu tava conversando muito isso com o Beto Carioca DJ, né? Você tem que ter uma consciência realmente De associação ou de sindicato Eu participo tanto da sua associação Você Sim Você me convidou A gente agrega E também participo do sindicato Tem que ter essa visão Porque como você disse A gente tem que realmente se unir Ou criar essa mentalidade de união Que eu espero que a partir de agora O pessoal Comece a despertar Né? Eu acho que Você lançou aí a pergunta Eu espero, né? Eu espero isso Eu espero que as pessoas tenham essa consciência Como eu sempre digo Chego até nos secretários E dizem Existem três coisas certas na vida A morte A lei do retorno E as contas no final do mês Então essas contas no final do mês Elas chegam Sim Não é? Você precisa pagar Você chega uma hora Você não aguenta mais As suas reservas vão embora Você tem Você tem as suas obrigações O que a gente está lutando hoje É a sobrevivência do CNPJ Porque daqui a pouco O CNPJ já está indo para o CPF A gente já não está mais conseguindo Suportar o CPF O CPF já está sujo Exatamente Entendeu? Então assim O CNPJ A sobrevivência do CNPJ Hoje é uma coisa que a gente está lutando muito Então o que eu peço O que eu peço Peço aos profissionais de eventos Que não parem por conta dessa pandemia Porque pode ter certeza As tribulações nós teremos sempre E essa não será a primeira E o nosso setor Ele é desprezado A palavra é essa Desprezado pelo governo Não vou dizer a você Que eu não sou ouvida Eu sou ouvida pelo governo Eu não sou ouvida pelo governador Nunca fui ouvida por ele Mas na verdade veja só Ser ouvido Tudo bem Eles escutam Mas acontece algo A questão é essa Exatamente isso As respostas As respostas Não são agradáveis Não é? Não são as respostas que queremos Mas somos ouvidos A gente não pode Eu não gosto de ser injusto Sabe, Fernando Eu jamais Você me conhece há muitos anos E você sabe Que eu não gosto de injustiça Sou uma pessoa que eu vou pra cima Realmente Porque não é Me colocando lá Ensinando Porque eu sou assim Na minha casa Eu tenho meu pai E minha mãe Os dois diziam Quem não serve pra viver Quem não serve pra servir Não serve pra viver Quem não nasceu pra servir Não serve pra ver Então não era minha mãe E não era Minha mãe era assim E meu pai não era Não Os dois eram assim Veja Então assim A gente foi criada assim Entendeu? Você vê Minha irmã hoje é coach Ajuda pessoas Muitas vezes sem pagar Eu vou até Marcar com a Letícia depois É, marque porque Ela é maravilhosa Letícia Carvalho E assim Eu acho que A nossa luta Não pode parar Agora As pessoas Precisam entender Que tem que haver união A gente tem que A gente tem que se ajudar Sabe Sem ser Sem um pegar na mão do outro E dizer Ó gente Vamos Eu dono de casa Com outro dono de casa Com outro buffet Tá aqui Então a gente tem que se unir Porque Sem isso A gente não vai conseguir Porque o governo E olha que isso Demonstrou o mesmo Agora O governo Só olha números O governo Só olha votos Entendeu? Então assim Se eu chegar lá e dizer assim Olha Somos 7 mil Somos 7 mil votos Exatamente Então é assim Que o governo Que o governo enxerga Existem políticos Que fazem sim Eu não vou Ser injusto Filipe Carreiras É um político Que faz Que tem ajudado muito O setor Existe Marco Aurélio O vereador Que dá uma força pra gente Quando a gente precisa Já fizemos audiência pública E eu já disse ao governo Eu não vou mais me reinventar Entendeu? Não vou mais me reinventar Eu vou trabalhar Com o que eu vim trabalhar Há 28 anos atrás Embora que agora Eu estou com um novo projeto Mas eu estou com um novo projeto Porque eu É um projeto Que é ligado ao meu Entende? Então assim Tem a ver Tem a ver Tem a ver Tá na linha Tá na linha É Tá na linha É Tá na linha Entendeu? Mas eu não vou mais me reinventar Eu não vou estar fazendo mais delivery Eu não vou mais estar vendendo quindim Se bem que também delivery Quindim também tem a ver Mas é diferente Fernando É diferente Porque não paga Você não consegue pagar A estrutura que você tem Essa história de reinventar Na verdade Não é tão fácil E outra coisa E se reinventar Traz uma coisa Que é muito forte Que é o seguinte Você vai se reinventar Você não consegue se reinventar O que é que acontece com você? Traz uma frustração pra pessoa Que nós temos hoje Com pessoas deprimidas Com pessoas com problemas psicológicos Por conta disso Porque o vizinho se reinventou Conseguiu Que bom Ótimo Mas eu não consegui E aí? Então eu não vou mais me reinventar Já disse Vamos se associar Vamos participar A Aninha tá aqui com a gente Também tem um buffet Eu vou estar marcando aqui Outra matéria depois Com a Aninha Pra gente falar Só do Barroso Que a Aninha é uma parceira antiga Aninha E aí? Como é que faz pra se associar? Bem Entra no link Que vocês vão dar aí Nós temos também O Instagram Que é muito importante O Instagram da associação Exatamente Que também tá aqui Porque lá tem todas as informações Se vai haver protesto Se não vai Então é o ASEPPE Vai ter o Instagram E vai ter o link também Da associação Onde você entra Preencha as informações Se cadastra Participa da associação E tem o WhatsApp O telefone Qual é a Aninha? É 998830394 Maravilha Repete 998830394 Esse telefone também É pra gente tá fazendo Uma campanha De cestas básicas Que é muito importante Que é pro pessoal de apoio O pessoal de base De eventos Que aí vocês ligam pra mim E aí eu posso passar também Um Pix já da empresa De cestas básicas Que a gente tem uma parceria E aí eles já deixam lá Com a gente Ou eu pego Não tem problema A gente já tá fazendo Esse trabalho Faz uma campanha aí Que a Aninha É você abençoada É você Não, mas é Você sabe Amiga Obrigada Obrigada Você sabe Você é Boa Pessoal Então Ana Paula Góes Aqui é a nossa super convidada Foi um prazer Estar contigo Mais uma vez Fabi Obrigada Obrigada Também Lembrando Mais uma vez Que curtam Comentem Compartilhem Inscrevam-se no nosso canal E ativem o sininho Para receber todas as notificações A Aninha Foi um prazer Estar contigo aqui Também Você não sabe Você participa de tudo Você participa de tudo Aninha Juntos somos mais fortes Juntos somos mais fortes Beijão Até a próxima Beijo a todos E ativem o sininho